O Enem começa neste fim de semana, são 6 milhões e 730 mil candidatos em todo o país. 1 milhão e 100 mil ainda não acessaram o cartão de prova pela internet e, portanto, ainda não sabem o local onde vão fazer as provas. Vamos ver outras informações ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. A primeira etapa da prova do Enem vai ser aplicada agora no domingo, no dia 5. E quem não quiser perder todo o tempo dedicado ao estudo, é bom ficar atento a algumas dicas listadas pelo Inep. Uma delas é conferir o local da prova com antecedência e fazer o percurso até o local da prova, né, para evitar imprevistos. Assim também como escolher o melhor meio de transporte para acessar o local. Lembrando que domingo o horário dos ônibus é reduzido. conferir também o fuso horário da cidade, onde a prova será aplicada. Só que será levado em consideração o horário oficial de Brasília em todos os estados. E também, Guilherme, separar a documentação necessária para a identificação no dia da prova. Guilherme. Obrigado, Carolina. E os documentos para identificação, que a Carolina acaba de se referir a eles, têm que ser originais, com foto e na validade. Caterina de estudante ou certidão de nascimento, portanto, não são aceitas. É preciso levar também a caneta preta de tubo transparente e o cartão de confirmação impresso com a data e o local da prova. Esse cartão está disponível no site do Enem.